Eu vou cair no último Imagina que negação AH NÃO! AH PASCO! Eu ta brincando com a minha cara velho Música E ai pessoal, beleza? To aqui, trabalhando com mais um vídeo com vocês E bom galera, nesse vídeo aqui a gente ta de volta com o Minigames of War E o minigame que a gente vai jogar hoje é o Dragon Escape, não é mesmo? É, infelizmente a gente vai jogar essa bosta de minigames Que eu né, vou ganhar né, que no ultimo episódio eu virei né, porque... Porque eu virei né, porque não da muito fácil Vou dar uma... Ah, vamos dar, vamos ficar legal esse jogo aqui E vamos deixar ganhar uma vez Vamos deixar ligados, porque eu vou deixar ganhar hoje de novo né Eu to usando no começo Né? É claro, aham Então, bom, a gente vai cortar e na hora que a gente vai na partida a gente volta né É isso mesmo, que é isso mesmo, que é isso mesmo É isso mesmo, corta pra... Corta pra de cortar pra de cortar Vamos aqui, vai começar a porra do 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 jogo e eu vou passar... Mano, eu to mão-pão Mano, eu to mão-pão Ah mano, só falta me bugar, mas eu acho que não... Como você ta com o machado? Eu to sem o machado É, você com uma loja Ah, dois, um, foi! Eu não travei, eu não travei Sai de boa, sai de boa, sai de boa, sai de boa, boa! Sai da frente, boa Boa, boa Ai Vai, eu to vivo tiozão Ai, eu tenho limites Beleza, eu to bem, eu to bem Ai, 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 meu Deus Não, não Aonde que eu vou? Ah, ganhei Ganhei, velho Ganhei Ganhei Deixou o like e foi fácil, beleza? Ganhei então, ganhei 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 War Wanderlei Voltando, eu voltei faz tempo, tá? Porque eu sou o cara Ah, eu também voltei Andou voltando no YouTube e voltando se tem um cara dentro de mim Começou, começou, meu Deus, pra que lado que eu vou aqui? Caralho, tem muita gente andando junto, cara Ah, morri já Eu morri também em golfe Fiquei em sétimo Eu tenho sexto Oh Ah Caralho, a cara da cadeira Eu só caí porque bugou meu pulo, não foi tipo Ah, meu também, tipo, não, meu também, entendeu? É, como é que eu fui cedo e não sei se eu fui cedo Vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Ah, cara, eu tenho que melhor Tem que melhor Tem que melhor Eu vou ganhar Eu, né, tá escrito Acho que Jonas colocou na Bíblia dele que eu vou ganhar Não, 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 não Quatro, três, dois Começou, 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 começou Agora aqui deixa eu aniquilar todo mundo, né Deixa eu ostentar aqui No meu, caralho, eu caí aqui, meu Deus Meu Deus, tem pra mim subir? Ah, tem que subir aqui Caralho, me atrasou aqui, mas de boa, tá de boa Ih, você já caiu, nossa, que noja Você ficou em que lugar? Tem que ser Nossa, que bosta Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Ihuuu Agora tem que cair aqui, né Eu tô bem, eu tô bem Ah, eu caí de novo, fiquei em terceiro Que bosta, mano, eu fiquei cedo Nossa, fiquei em terceiro, cara A gente vai jogar mais uma, como é que vai ser? Vai acabar? Vamo jogar mais uma daí pra terminar Então eu já volto, né, meu Deus Eu tô chateado, mano Tô chateado Então até daqui a pouco Vamo, Garella, nós voltamo E agora eu vou ganhar Olha, agora é Balerion, não é Dolhos igual no Mineplex Vai, e vai, e vai Ah, vai tomar o gol Você foi em quarto, mano, tá bom Não Sai em quarto, ficou bom até Quatro de seis Tá ótimo Vai ganhar de vezado Não sabe perder, hein Vamos jogar Skyor Só que a gente não vai jogar Skyor Ah, morri Fiquei em segundo Não, não, nem vi Você tá gravando ainda, não tá? Tô Então, então Vamo voltar lá Tem um cara que vai passar você, ó Aquele Rick Eu já morri Mas ele pode passar você ainda, olha do lado ali, ó Ah, é Ele não morreu ainda Ele pode passar você e você ficar em terceiro Sim, ele me passou Não, não passou não Então Oh, yeah É Exato Então Parece que eu tô com 20 pontos de vantagem Porém O próximo vídeo vai ser de Skyor Então Eu vou gravar É Então É Então é isso aí O que eles tem que fazer se gostaram? É isso aí Eles tem que dar like no meu vídeo, né? É O meu também, né? Não, não Não, não Não, não Não vai ser assim Não, não Dá like nos dois vídeos aí, né? Segue a gente no Twitter Né? Curte Facebook É Se inscreve no canal Então é isso Joinha, comentário Discovery Tchau Tchau Tchau